O Gabriel Cavalcante falou aqui, ó, Rabinho, sou seu fã e Camila, te admiro muito. Conta da vez que você tomou a Ayahuasca e ficou alucinado com o seu cocô. Quê? Oi? Nossa, eu acho que ele tomou a Ayahuasca. Você tomou meu cocô? Nossa, ele misturou duas histórias, Fá. Qual? Ele misturou a da Ayahuasca e a do cocô que você tentou, que você cagou e aí tentou colocar o cocô no ralo. Ele não tinha onde jogar o cocô aí, ele ficou tentando amassar o cocô no ralo. E você sabe essa história, a realidade da história? Você tava num hotel com outra pessoa. Cara. Eu sei, é bizarro. Tô falando, gente. Mas será que ele confundiu mesmo as histórias? Eu acho que ele juntou as duas histórias. Eu não queria contar essa história, mas vai lá. Eu tava, não, é outra história, não tem nada a ver com a Ayahuasca. Eu tava naquela pegada de balada, não sei o que, não sei o que lá. E aí, mano, tinha tomado uns uiscão com energético, eu fui com uma mina pra um motel. Só que era um motel que tinha um banheiro que tinha porta transparente. Ah, cara, eu odeio essas porra. Porque, cara, fica aquela porta de vidro. Nada a ver, né, meu? Não, e o pior, de frente com a privada. Nossa, cara. E aí, eu tava ruim, assim. Tava me dando um negócio já, tipo, pesado. Falei, meu Deus. E era uma moça bonita. Desculpa, amor. Tudo bem, não, tranquilo. E eu falei, mano, eu vou dar uma cagada bem monstruosa aqui. E a mina vai ouvir esse puta barulho. Aí eu pensei, cara, acho que é meio dor de barriga, de diarreia. Eu vou no chuveiro, né, que vai sair líquido. Aí eu falei pra mina, vou tomar um banho, né? Já volto, liguei o chuveiro. Achei que ia ser mole, mano. Eu caguei um homem. Que nojo, mano. Ai, cara. Ai, cara. Ainda bem que eu não fiz essa... Tinha muita confiança, não, meu caralho? Tinha mole. Nessa hora, eu te sinto só confundida, tá vendo? É muito bom. É um presente. Pô, imagina. Não, e aí? Porra, cara, que desespero. Não, desespero. Puta negócio. Você pisando. Aí eu ralo. Eu falei, vou pisar pra descer. Tá ligado? Aquela massinha dos dedos. Vou pisar pra descer. Aí eu pisava, saiu um slime dos meus dedos. Parecia um troll saindo dos dedos. Eu falei, caralho, mano. Não vai descer. Aí eu peguei com a mão. Joguei pela janela. O cara joga na marginal. Pegou na nuca de um cara que tava passando. Juro. Eu joguei pela janela. Aí eu joguei. Aí eu escuto. Filha da puta! Fechei a janela. Tinha um cara, mano. Pegou num cara, velho. Tava na rua. Um puta tolete. É real isso. Pegou num cara. Aí eu fechei a porta, mano. Nossa, meu. Coitado. A mina, não sei o que eu falei. Apaga a luz, apaga a luz. Deita, deita. Tomei banho, mano. A gente ficou deitado e acabou dormindo. Com o pé sujo de bosta. Não, achei que o cara ia entrar real. Pegou num cara. Eu joguei merda num cara. Caralho, velho. Que tava passando na rua. Parece irreal esse tolete. É real. Pegou num cara. Só quem convive com o Fábio pra saber. É, cara. É real, né? Você vai ver. Do nada, você vai ver merda rolando pra cá. Lá da casa nova. Do nada. Essa história é foda. Então o cara misturou aí o Aska com essa história. Mas você contou essa história. É que é tão surreal. O cara achou que foi uma viagem, entendeu? Mas não foi real, infelizmente. Essa história, porra. O Diogo Portugal, uma vez eu contei pra ele como brother, assim. Sim. Em particular, em off. Falei, Diogo, tem essa história. Eu não queria ter contado, inclusive, que é nojento. Eu contei, não é legal pra contratante, pra marcas, o cara tem uma história dele. E aí eu contei pro Diogo Portugal. Falei, Diogo, tem essa história. Não sei o que, a gente deu risada. Não sei o que. Aí demorou três anos. A gente se encontrou num programa, mano, nada a ver, assim. A gente foi no Roberto Justus. Tinha um programa domingo. Aí o Diogo, conta aquela história lá da banha, da merda, do dia que você cagou no motel. Imagina o Roberto Justus. Eu falei pro Diogo. Eu falei, Diogo, o que que você tá fazendo comigo, cara? Ele queria acabar com a sua carreira. É, Roberto. Não, conta essa história. Conta aí. Eu tô curioso pra saber o dia que você cagou no motel. Eu comecei a contar, mano, o topete de o Justus até desceu. O puta clima de bosta, tá ligado, na Record. Pior do que já é o clima lá. Essa emissora do demônio. Ainda ficou pior o clima. Maravilhoso.